Pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Celestial. Se você quer mais conteúdos assim, não esqueça, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Passe aqui todos os dias também para não perder os próximos vídeos. Vamos filhote, venha filhote, venha, venha, venha. Que filhote, o quê? Por que você tá me chamando de filhote? Mas é irmão, você tem a mesma idade que eu. Mas todo mundo chamava a gente de filhote na Alcateia. É, mas a gente é irmão, eu te chamo de irmão e você me chama de irmão. Não, eu não acho legal não, eu prefiro que tu me chame de irmão e eu te chame de filhote. Não, mas eu não sou seu filhote. Olha, o que você acha da gente inventar um nome pra gente? Inventar um nome? Igual todo mundo da Alcateia tinha um nome? É. Nossa, seria tão legal. Então vamos fazer assim, eu te dou um nome e você me dá um nome. Tá bom. Deixa eu olhar bem pra você. Hum, acho que você se chamaria Sol. Por que Sol? Porque você é amarelo. Eu sou o quê? Amarelo, igual o Sol. Amarelo? É isso aí mesmo, é porque eu falei inglês. E eu, e eu, e eu, qual nome que você acha que eu teria? Qual o nome, qual o nome, qual o nome, qual o nome? Eu sei que eu sou o Sol e você é meu irmão, então você é a Lua. Mas como a gente disse que a Lua é irmã do Sol? É sim, se ele fica olhando pra gente lá de cima. Vamos, vamos embora, Lua. Faz sentido. Tá bom, Sol, vamos, vamos, vamos. Vamos encontrar alguma coisa grande pra gente comer, porque aquilo ali não saciou minha fome não, hein. Aham. Olha, eu acho que eu já tô crescendo, eu tô sentindo minha voz mudando. Nossa, não, eu não tô sentindo não, eu acho que tá a mesma coisa, viu. Não, tá mudando sim. Deve ser alguma pena de Dodô que tá na sua garganta, vamos. Ah, para com isso, eu já tô ficando muito maduro, tá. E você é uma manga? Irmãozinho, irmãozinho. Ah. Olha só, eu queria comer, porque aqueles Dodôzinhos não deu pra nada. Ah, você leu a minha mente, eu também tô morrendo de fome. Vamos procurar outra coisa pra comer, vem. Tem que ser maior dessa vez, eu acho que a gente tem que comer um giganotossauro, irmão. Ah, para com isso, para com essa ideia furada. A gente não consegue ser um giganotossauro, para com isso. Ah, uma vez a Alcatéia toda lá se juntou, caçou um giganotossauro, a gente comeu por uma semana. Isso é história, rapaz, aqui não era giganotossauro não, rapaz. Era o quê? Eu estava escondido. Hã? O que é isso? Ah, irmão, 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 vem, irmão, vem. Então tem duas fiatorinhas. Vim, só me siga. Eu tô mandando você correr. Ah, irmão, ah, irmão. Ah, irmão, ah, irmão, ah, irmão, ah, irmão, ah, irmão, ah, irmão, ah, irmão. Ah, ai, eu me escondi, irmão, me escondi, irmão. Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Use as coisas amarelas, irmão, use, use a seu favor. Eu tô na loita, eu tô na loita. Ele vai te achar, irmão. Não vai, não. Vai sim. Pode deixar. Ele não vai me ver aqui, não. O que eu mais gosto é o azul. Ai, 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 irmão, ele me achou, irmão, vem o que você falou. Eu vou te ajudar. Ai, não, não, irmão, fica escondido, fica escondido. Não, não, eu não vou deixar ele acabar com você, irmão. Ai, 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 ele está me perseguindo. Ai, ele é muito forte. Mas só pra te ver, irmão. Eu tô caindo, eu só quero viver, irmão. Que, irmão, o quê? Para de brigar agora, mano, não tem jeito. É verdade, vamos, irmão, vamos pegar ele, irmão. Você se caçou o meu doutor, né? É, o que, seu doutor, o quê? Está na natureza e a gente é carnível, é pra gente comer mesmo. Você vai ver o seu, toma. Ele é muito rápido, ele é muito rápido, irmão. Ah, pera aí. Ai, irmão. Você é o primeiro, amarelinho, você é o primeiro. Ah, irmão, irmão, ele me pegou, irmão. Ai, 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 ai. Eu quero, mas ele é mais rápido do que eu. Agora sim, irmão, agora sim, irmão. Só eu que estou caçando ele sozinho, vem patinando. Ai, ele pulou muito alto. Pega ele, pera aí. Então, se de novo o seu S, eu vou exterminar vocês. Não vai, não. Eu que vou te levar a extermínio, rapaz. Volta aqui, seu penoso. Ai, ai, irmão, de... Você é só o doutor que cresceu mais. Vamos só, vamos só, vamos pegar ele. Vamos, eu não quero ele. Vem cá, seu doutor gigante. Dodôzinho, dodôzinho, vem cá, dodô. Dodô gigante. Eu não sou o doutor. Você é um doutorzinho, sim, voutor. Você tem pena de dodô. Você anda igual o dodô. Você é um dodô. Ah, pega ele, ful. Eu estou tentando. Ah, irmão, corre. Vem cá. Cadê ele, irmão? Cadê ele, irmão? Ai, 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 ai. Eu quero, irmão, mas ele é forte. E a gente é mais. Acredite em você. Cadê ele? Vem cá, seu feiozo. Cadê vocês? Ai, 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 que está aqui. Ele já está ferido, irmão. Está aqui, irmão. Verdade, irmão. Verdade. Vamos, vamos. Olha ali, irmão. Ele está tentando se esconder. Ele está ferido. Ele não vai conseguir fugir. Vamos, irmão. Vamos cercar ele. Acha aí, acha aí. Sai igual aço dele, irmão. Sai igual aço. Sai igual aço. Aqui, aqui. Ai, 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 ai. Você não vai fugir, seu feiozo. Ah, estamos aqui, mochilicionais. Eu não tenho medo de você, seu feiozo. Eu também não. Ele está preso, irmão. Isso. Ficou presinho. Esses bichos estão resistindo tanto golpe assim. Tá vendo uma coisa dessa? Ah, toma. Querendo se aproveitar de filhotes, não é? Ai, 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 irmãozinho. Ai, irmãozinho. Vocês não pertenham, então. Então vocês pertencem a ninguém. Vocês são minha refeição. Nós não pertencemos a ninguém. Você que vai dar nossa refeição. Tem que pegar os bichos todos mesmo. Ai, ai, ai. Ele não está conseguindo nem correr, irmão. Volta, volta, até esse frango. Ei, irmão, vai ser uma boa esse dodô gigante, hein? Vem cá, dodôzinho. Ele se escondeu. Mas eu achei, irmão. Está aqui. Está aqui. Ah, escondidinho, irmão. É, irmãozinho. Vamos pegar ele, pega ele. Vamos correr mais nada. Agora eu vou derrotar você. Quem vai derrotar nada? Você vai virar nosso ranguinho. Vem, irmão, vem. Aí, irmão, você fala para você, irmão. Vai ser o meu fatal? Toma. Ai, ai, ai. Eles estão me cercando. Vamos atacar ele, irmão. Sempre por trás, irmão. É melhor para atacar ele. Ai, ai, agora ele está usando isso contra mim. Ah, vocês não veem. Venha, venha, venha. Você tem que acreditar em você, irmão. Pega ele. Eu acredito em mim. Em galinha. Ah, vocês não veem. Olha a velocidade dele, irmão. Ele é muito rápido. Agora sim, irmão. Agora sim, irmão. Vai, irmão. Vem, irmão. Vem, vem, vem. Ele já está bem. Ele não está conseguindo correr mais não, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Mais rápido. Vai, irmão. Ai, irmão. Acertei. Aqui, irmão. Acertei também. Ai, irmão. Ai, irmão. Consegui. Eu falei que a gente era poderoso. Agora sim. Ai, estou cansado, velho. Ai, irmão. Você é muito do medroso. Você fica falando que é cação giganotossauro e estava correndo desse bicho. É porque as penas dele me assustou. Onde que eu estou saindo não tem pena. Ele te assustou o quê? Você é o medroso. Não sou não. Tá bom? Eu sou muito forte. Você é medroso. Ah. Agora, bora comer logo aí. Vamos comer. Vamos alimentar antes que apareça algum bicho querendo roubar nossa comidinha. É, vamos. Isso não é muito saboroso. Ai, irmão. Agora sim deu para encher a barriga. Ai, agora deu até um soninho. Vamos procurar algum lugar para a gente conseguir dormir. Vamos, irmão. Até agora a gente chegou nesse território e achou nenhum lugar seguro para a gente dormir. É verdade. A gente tem que ir procurar um abrigozinho. A gente está dando sorte que só está sol. Mas se der uma chuva e uma tempestade forte, a gente vai ficar enrascado, hein? É. Olha, irmão. Irmão, irmão, irmão. Você está vendo também? Estou vendo, estou vendo. Vamos lá ver o que é? Vamos. Vamos, vamos. Nossa, é muito bonito isso. Mas, mas o que é isso, irmão? É, isso aqui é um... Eita, pulei. Isso aqui é um... Chá de chá chante. É um quê? Chão de chão de chante, irmão. Você nem sabe o que você está falando. Não. Mas é porque parece. Isso tem uma... Uma arruina, irmão. Verdade, irmão. Isso é uma arruina? Irmão, você está... Está diferente, irmão. O quê? Como assim eu estou diferente? Eu estou com... Sujeira nos dentes? Você está... Meio vermelho. Não, não é isso. Você afasta um pouco, irmão. Deixa eu ver se é a luz mesmo. Não, irmão. Você está... Diferente. Você também. Olha. Estou. A ponta da sua cauda, seus olhos. Você está... Você também, irmão. Nossa, olha isso. Mas faz o que é isso, irmão. Não sei. Será que tem alguma coisa a ver com essa luz vermelha? Será? Porque a luz é vermelha. A gente está com poder vermelho. Será que... Lobos não têm poder, irmão. Mas, irmão, eu não sei. Aquele bicho parecia muito mais forte do que a gente. E a gente conseguiu caçar ele. Até com um pouco... Não tanta, mas um pouco de facilidade. Eu acho que filhotes de lobos comuns não iam conseguir destruir aquela criatura, não. Eu também não, irmão. Será que tem alguma coisa a ver com essa runa, irmão? Não sei. Aparentemente, ela não fez nada. Será que a gente está mais forte? Será que eu consigo quebrar essa pedra agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você está querendo demais, irmão. Vou pegar a distância, irmão. Eu vou atacar essa pedra. Cuidado para você não quebrar a cabeça. Agora sim, irmão. Um, dois, três. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Minha cabecinha, minha cabeçou. Olha, irmão, não é que eu sou nada. Eu não sou nunca esperto nessas coisas. Mas... Se isso realmente é algum tipo de poder, eu acho que não vai ter muito a ver com quebrar pedras com a cabeça, não. Mas isso seria tão legal. Eu sempre quis quebrar pedras com a cabeça. É, mas eu não acho que isso seria o tipo de poder que um lobo teria. Hum, qual poder você acha que a gente teria, irmão? Eu não sei. Eu acho que a gente só fica mais forte do que o normal, né? E a gente acabou com aquela criatura. A gente ficou bem rápido, bem forte. É, realmente, verdade. Acho que você está certo mesmo, irmão. Mas sabe o que eu acho? Hum? Eu acho que está ficando tarde. A gente tem que procurar algum lugar para dormir. É verdade, irmão. Então, vamos nessa. Vamos procurar um lugar para a gente dormir. Que amanhã o dia vai ser longo. Vamos ter que caçar uma comidinha já. Para a gente não ficar... Não é por nada, não, irmão. Mas eu estou feliz, viu? Se for algum tipo de poder mesmo... Ah, eu não estou tão feliz, não. Porque eu não consigo nem quebrar pedra. Para que vai servir esse poder? Ah, para com isso, tá? Se isso ajudar a gente a sobreviver, já está ótimo. A gente conseguir caçar as criaturas maiores do que a gente. A gente só não precisa se empolgar. E querer caçar giganotossauros. Como certo, alguém fica falando. Ah, eu já ia falar, já. Que você falou que a gente é mais forte. Eu já estava pensando em caçar giganotossauros. Eu vou ser sozinho, eu não vou. Amanhã eu vou caçar um giganotossauros e você vai comigo. Não, eu vou não. Vai sim. Eu vou não. Eu quero dormir. Vamos, vamos procurar um local para a gente dormir e descansar então. Que hoje o dia foi bem agitado. Repleto de descobertas, né? Vamos dormir aqui, ó. Vamos, está bem. Vamos dormir aqui então. Fica bem perto daquele agonês. Verdade. Aquela arruma assim.